Tchau, minha paz prasil. Oi, eu sou Eliette Apagacida Chaves. Eu sou procurando a minha mãe biológica. Olá, meu nome é Peter da Silva, eu estou procurando a minha família biológica. Olá, meu nome é Isabel, eu nasci em Curitiba e eu estou procurando a minha mãe biológica. Olá, meu nome é Gisleina Cristina dos Santos. Olá, meu nome é Gabriela dos Santos. Olá, meu nome é Marcos Roberto dos Santos. Estamos procurando a nossa família biológica no Brasil. Olá, eu sou Caso Davio. Estou procurando a minha família biológica em Recife. Olá, Brasil. Eu sou Natália Ruti. Estou procurando a minha família biológica. Olá, Brasil. Eu sou Adriano e quero pedir para vocês me magitar para encontrar minha mãe biológica, em Mariana Alfa. Olá, meu nome é Nilton José Oliveira de Nascimento. Estou procurando a minha mãe biológica, Adriana Oliveira de Nascimento. Minha família é muito importante para mim no Brasil. Muito obrigado. Abraços. Olá, eu sou Joyce. Estou procurando minha família biológica em Campinas Grande. Olá Brasil, é muito frio aqui. O meu nome é Peter da Silva, eu estou procurando minha mãe biológica. O que foi para você? O que foi para você mais difícil? O que momentos você mostrou a sua família em Brasileiro? A maioria das momentos são, como o dia de bairro, ou o dia de quando eu estava solucionado, quando eu mostrou a minha família em Brasileiro. Meu nome é Isabel, eu estou procurando minha mãe biológica. Provavelmente o nome dela é Ivona Fontana. Muito obrigada pelo seu tempo e Deus abençoe. Tchau Brasil! Beijos!